Oi, gente! Não é coração restaurado, né? É sábado no santuário. Pois é, essa turma coloca a gente em cada situação, né? Mas tudo situação boa. O povo da produção deixou aqui o Instagram do sábado no santuário oficial, arroba sábado no santuário oficial. E eles fizeram lá um, aqui que eu tô vendo, né? Umas caixinhas de perguntas. Dizem que pra eu responder. Eu vou responder algumas só, tem muitas lá. Mas algumas eu vou responder. Deixa eu ver aqui o que tá aqui. Olha aqui, tem a Elaine Venceguerra, perguntou assim. Padre Pedro, o senhor é de verdade mesmo? Gosto muito de ouvir suas reflexões. Deixa eu ver. É, é de verdade, olha. Eu toco assim, eu sinto, dói. Eu sou de verdade mesmo. É, obrigado, né? As reflexões que a gente faz são reflexões simples da vida, do cotidiano. Talvez seja por isso que as pessoas gostem, né? Porque a gente traz pra realidade, ali do dia a dia, as coisas que são extraordinárias, bonitas. Jesus fazia muito isso. Na verdade, não tem mérito nenhum. Eu copi dele. A Ana Luzia. Padre, qual a lembrança que marcou sua infância? Virgem Maria, mas eu tenho tantas. Mas pense num camarada que viveu uma infância maravilhosa. Foi eu. Olha, brinquei, mas brinquei muito. Trabalhei. Naquela época, a criança trabalhava, viu? E graças a Deus, eu sou o homem que sou hoje por conta disso. Mas a gente brincava muito. Nossa, agora tem uma coisa que eu não me esqueço na minha infância. Eu não me esqueço do doce de banana da minha mãe, que não foi só na infância. Isso foi a minha vida toda, até hoje. E o bolo que a minha mãe fazia. Meu Deus do céu, que coisa deliciosa. Bom, muito bonito, ué. Que é onde eu nasci. O meu lugar preferido em Sergipe é na casa do meu pai e da minha mãe. Você sabe quando eu vou lá visitá-los? Agora tem tempo que eu não visito por conta da pandemia e de tudo isso, né? Mas quando eu vou, eu fico em casa. Eu não passeio. Eu fico em casa. Seja dois, três, quatro, cinco dias. Ali é o meu encanto. Ali é o meu lugar. Ali é o lugar melhor que tem na vida pra ficar. Então eu fico lá em casa, dentro da minha rede, converso com, converso com outro. Aí a gente come coisa gostosa. Fala, ri. Que é o quê de melhor, né? Mas Sergipe tem coisas lindas, né? O show lembra alguma história de restauro de coração que te tocou? Ah, eu me lembro de muitas, né? Mas eu me recordo de um senhor que me procurou lá no santuário de Santa Cabeça. Ele disse assim, eu vim aqui, não vou dizer o nome da cidade pra não identificar a pessoa, né? Mas é de longe, muito longe. Eu vim aqui especialmente pra encontrar com o senhor. Ele já tinha, acho que uns 70 anos por aí. Ele e a senhora dele. Ele disse assim, nós havíamos combinado de morrer juntos. Iamos tomar veneno juntos. Iamos morrer juntos. Porque a gente não queria continuar vivendo do jeito que o mundo estava. Do jeito que a situação estava. E compramos o veneno, fizemos tudo. Era só nós dois em casa. E combinamos de fazer naquela noite. E naquela noite, por alguma razão, a gente ligou a televisão e o senhor estava fazendo o programa. E não sei como o senhor descobriu. Mas o senhor descobriu o que a gente estava planejando. Porque o senhor mudou, assim, a tela da televisão, dizia ele. O senhor mudou a tela da televisão, ficou com a cara bem grande na frente da televisão. E falou assim, escuta, você, você, você mesmo que eu estou falando. Você que está querendo encerrar com a sua vida hoje. E etc, etc, etc. Deixa de ser tolo. Tem uma vida maravilhosa pra você viver. Você está perdendo tempo. Você é idiota. Você pensa o quê? E aí ele me contou o que eu tinha dito lá. Que eu nem lembro. Nem lembro. Mas esse foi um fato bastante interessante. A Patrícia. Qual o melhor programa da TV Aparecida? A equipe aqui acha que eu vou dizer que é Coração Restaurado. Eu não vou dizer isso, não. Eu vou dizer um programa que eu adoro na TV Aparecida. E que eu sinto muito orgulho de assistir. Que não é um programa rotineiro. É um programa ocasional, especial. Que é aquele programa dos padres redentoristas cantando. O primeiro que eu assisti, eu não acreditei que eu estava assistindo aquilo ali. Eu até mandei pro irmão Alain, um recadinho pra ele, parabenizando. Sabe por quê? É tão difícil a gente encontrar numa única congregação, tantos padres que cantam, e cantam tão bem. E um programa tão bem feito. Porque eu acho que isto é evangelização. E uma outra coisa interessante. Porque é o programa que não é de A, de B e de C. Não é um programa para transformar um padre em artista. É um programa para poder evangelizar por meio de padres que cantam. Pra mim, aquilo é um programa fabuloso. Acho que é isso, né? Ô, gente. Obrigado, viu? Por você que fez sua perguntinha aqui. Não fica com raiva de mim. Não dá pra responder pra todo mundo. Ainda mais aqui, assim, na televisão. Eu tô aqui no Unifaté, essa é a minha sala. É aqui onde eu trabalho, né? Os moços vieram aqui, a produtora vieram aqui, pra eu poder olhar as perguntas aqui e responder. Então é isso. Mas, se a gente puder, a gente vai responder depois, aos poucos. Obrigadão, viu, gente? Obrigado. 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 Obrigado.